Um pouco indistante. Você sempre teve uma forma de mulherengo, né? É, assim, isso procede assim, em parte, sabe, professor? Mas a culpa toda é do pagode. Do pagode? Que pagode? Porque, como todo bom pagodeiro, eu não posso ver um pandeiro que eu logo parto pra cima! Vem pra cá, vamos dançar! Aí, que legal! Você é uma coisa louca, eu quero te agarrar! Agora sim, e aí, gente belas? Professor, deixa eu falar um negócio aqui, ô, Linda Rosa. Oi, Magento. Cada vez que eu te vejo, olha, a minha certeza aumenta que a felicidade tá no cruzamento. Oi, cruzamento? É, porque cada vez que você faz um cruzamento de perna, dá uma felicidade. Magela, eu sei que você é casado. Por que você não vai lá namorar com a sua mulher? Nossa, o que é isso? É porque o meu namoro lá em casa tá assim que nem a história de alguns refrigerantes. No começo foi bom, depois ficou light, hoje é zero. E aí, vamos aproveitar o assunto. Eu tô aproveitando outras coisas. Tô vendo, tô vendo. Eu quero saber o que isso significa a palavra...